Quando um fluxo seu dá erro, como você fica sabendo? Você espera um cliente entrar em contato para avisar que o fluxo dele não está funcionando? Você pesquisa todos os dias, fica lá olhando? Não, né? Você cria uma automação para isso. Ela vai ficar de olho 24 horas nos seus workflows e assim que algum tiver algum erro, ele vai te enviar uma mensagem diretamente no seu bote do Telegram. Aqui, eu vou ensinar você a fazer esse fluxo passo a passo e como conectá-lo aos seus outros fluxos. E nós vamos trabalhar, claro, com o bote do Telegram. Mas aqui no final, você depois pode mudar. Pode colocar aqui um Gmail para enviar um e-mail, toda vez que der algum erro. Pode colocar WhatsApp, Slack, pode colocar todos. Aí você que vai escolher, tá? Vamos começar criando o fluxo. E depois vamos criar uma conta no Telegram. Caso você não tenha, eu vou mostrar para você como você vai construir um bote dentro do Telegram. E é tudo gratuito. Vamos aqui, tendo o workflow. Vamos criar um novo. Vamos criar um gatilho de error. Que é o nosso gatilho principal. Clica aqui no mais. Escolhe aqui Data Transformation. Escolhe o Edit Field. Volta aqui no Error Trigger. Vamos aqui criar um evento de teste. Vamos pinar ele. Vamos abrir aqui o Edit Field. E vamos puxar algumas informações que sejam interessantes. Vocês podem puxar o que vocês quiserem. Eu vou puxar aqui esse URL. Mensagem de erro. Esse aqui também. O ID do workflow. E o nome do workflow. Esse aqui é o mais importante. Vamos executar. Aqui você pode ver que ele está com vários objetos. Eu quero juntar isso aqui tudo, tá? Se você não está entendendo o que é objetos, o que é JSON, expressões, eu aconselho você fortemente a assistir um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também na primeira mensagem fixada, que é um vídeo onde eu vou te ensinar tudo sobre expressões e JSON. 90% dos seus erros do fluxo, eu te garanto, que é por causa de má execução nas expressões. Então, se você aprender isso, você vai mudar de nível em questão de automações. Então, quando você terminar esse vídeo aqui, não pula ele ainda, vamos fazer junto aqui primeiro, vai lá embaixo e acessa esse vídeo para você aprender de forma definitiva JSON e expressões. Um bom profissional, na verdade um excelente profissional em automações, no mínimo ele precisa saber JSON e expressões. Isso é básico, tá? Mas vamos continuar. Eu quero pegar esse JSON agora e juntar ele. Então, vamos aqui, clica no mais. Vamos em data transformation. Vamos procurar por esse carinha aqui, o agregar. Clica nele. Aqui, vamos escolher aqui uma outra opção, que é essa aqui, ó. Deixa eu colocar em português para facilitar a nossa vida. Traduzir. Aqui, ó. Todos os dados do item em uma única lista. É isso que nós queremos. Pode deixar nessa função aqui e executar. Beleza. Por quê? Agora eu posso puxar esses dados aqui e ele vai puxar tudo aqui junto, certo? Se não, antes ele ia vir aqui e puxar tudo separado, tá vendo? Agora ele criou um objeto com todas as outras informações. Vamos lá. Esse passo aqui é muito importante. Aqui, agora, que você vai escolher é por onde você vai ficar sabendo que o fluxo deu errado. Que algum fluxo deu erro. Você pode escolher, como eu já falei, Gmail, Telegram, que nós vamos fazer agora. Pode ser pelo WhatsApp. Vamos escolher aqui o Telegram. Telegram é gratuito, então facilita. Telegram. Vamos aqui embaixo. Ó, enviar uma mensagem. Cadê? Enviar uma mensagem de texto. Beleza. Aqui no ID do bate-papo, vamos colocar um número fictício por enquanto, só porque ele não aceita, né? Sem ter esse número aqui, ele vai dar erro. Depois vocês vão entender. Coloca um número fictício aqui. Vem aqui em dados e puxa aqui em texto. Porque é esse aqui que você vai receber lá no seu Telegram. pode salvar. Agora, esqueci de mostrar para vocês aqui. Nós precisamos criar uma conta. Você vai vir aqui em credencial, clicar em criar uma credencial. Você precisa de um token de acesso. Bem, bem tranquilo. O que você vai fazer? Você vai digitar aqui no Google, Telegram. Se você não tiver uma conta, você vai clicar aqui em Telegram Web e vai criar a sua conta. Depois que você criar a sua conta, eu não vou mostrar ela aqui, porque é muito simples. É só você colocar seus dados e salvar. Quando você criar a sua conta, você vai cair nessa parte aqui, ó. Que é procurar os seus contatos, né? Aqui, a pesquisa. Você vai digitar esse carinha aqui, ó. Bot Father. Vamos digitar aqui, ó. Bot Father. Esse carinha aqui, ó. Vai clicar nele. Esse cara vai te ajudar a criar um bot dentro do Telegram. Você vai clicar aqui em Start. Ele vai te dar aqui essas opções. Vamos clicar aqui, ó. Em New Bot. Novo Bot. Ele vai começar a conversar com você aqui. Vamos traduzir. Muita atenção. Escolha somente este bot aqui para fazer isso, tá? Aqui, ó. Certo. Um novo bot. Como vamos chamá-lo? Por favor, escolha um nome para o seu bot. Vamos colocar um nome qualquer aqui. Rick Bot. Ótimo. Agora vamos escolher um nome de usuário para o seu bot. Ele deve terminar em bot. Sempre ele tem que terminar com essa palavra aqui, ó. Bot. Assim, por exemplo. Tetris Bot ou Tetris Bot. Beleza. Vamos colocar aqui. Vamos tentar aqui Rick. Silva Bot. Bot. Torcer para não ter ninguém com esse nome aqui, ó. Pronto. Parabéns. Seu bot, seu novo bot. Tá pronto. Pode clicar nesse link aqui, poder abrir ele. Mas o mais importante, primeiro. Vamos clicar nesse código aqui, ó. API. Clica nele. Lembrando que essa API você não pode passar para ninguém. Depois desse vídeo, eu vou excluir esse bot aqui. Então, clicou aqui, salvou essa API. Volta no seu Fluxo N8N. Aqui em Token de Acesso. Você vai colar ele. E salvar. Beleza. Ficou verde. Deu certinho. Agora vamos voltar lá no Telegram. Você vai clicar aqui, ó. No seu bot aqui. Beleza. Ele já vai abrir o seu próprio bot. Pode clicar aqui em Começar. Beleza. Já está funcionando. Volta lá no seu N8N. Agora precisamos pegar esse dado aqui, ó. Precisamos pegar o ID, o chat ID do seu bot. Como você consegue fazer isso? Vem aqui. Pode desligar essa parte por enquanto. Desconecta o Trigger. Opa. Vamos clicar aqui e pegar um Trigger do Telegram. Né, o... Vamos lá. Telegram. Vem aqui embaixo. Pega um gatilho. Aqui, ó. Na mensagem. Vai escolher na mensagem. Clica em Executar. Beleza. Pode pinar ele aqui. O mais importante é esse aqui, ó. Deixa eu colocar no inglês. É o ID. Vamos copiar ele. Agora vem aqui no Telegram, no nó de envio. Aqui no sinal você vai colar ele aqui. Ah, Ricardo. Por que você não puxa ele dinamicamente? Porque a gente não vai usar mais o gatilho do Telegram. Porque é esse gatilho que nós vamos usar, correto? Vamos ativar ele novamente e o Telegram a gente pode deletar ele. Por isso que a gente tem que colocar o número fixo aqui. Tem que deixar em fixo e coloca o ID aqui. Beleza? Agora vamos fazer um teste. Salva. Executar. Ok. Aqui já recebemos uma notificação. Beleza. Está recebendo objeto, objeto. Certo. Faltou a gente ligar ele aqui, né? Deixa eu ver aqui. Não, já ligamos ele já. Já está aqui já. Beleza. Já arrastamos os dados. A gente pode vir aqui em addfield. Clicar nesse N8N atribuição e desativar ele. Por quê? Se a gente desativar ele, ele não vai ficar aparecendo aqui. Essa mensagem, está vendo? Essa mensagem foi enviada automaticamente pelo N8N. Cadê aqui? Então, eu vou executar ele novamente para a gente testar. Volta aqui. Beleza. Já tirou essa mensagem. Funcionando perfeitamente. Volta nele e clica em salvar. Beleza. Está praticamente pronto. Vamos tirar aqui esse, despinar ele. Nem sei se essa palavra existe. Salva. Pode limpar aqui. Agora, precisamos testar para ver se ele está funcionando. Ah, o mais importante. A gente precisa mudar o nome dele aqui. Vamos colocar aqui o nome que você vai identificar que é erro. Vamos colocar aqui erro no fluxo. Salva. Isso aqui é importante. A gente vai precisar procurar esse nome aqui para poder localizar esse fluxo. Lembrando que sempre este fluxo precisa estar sozinho em um workflow dedicado a ele. E você precisa somente de um para vigiar todos os seus fluxos. Eu criei um fluxo de teste que é esse fluxo aqui. Se chama Mercearia do João. Então, aqui o que eu coloquei? Eu coloquei esse gatilho aqui. Deixa eu traduzir aqui. Esse gatilho aqui de agendamento. Por quê? A cada um minuto ele vai ativar esse fluxo de erro. E esse gatilho é só para simular um erro. Então, se eu executar ele aqui agora, ele vai dar um erro. Beleza? Então, é isso que nós queremos. Posso limpar ele aqui. Todo o fluxo que você criar. Então, isso aqui está simulando um fluxo normal em produção. Então, todo o fluxo que estiver em produção, você tem que fazer esse processo aqui. Você vai no seu fluxo, abre ele como está aqui. Clica nesses três pontinhos aqui. Clica em configurações ou em settings. Em inglês, ele vai estar aqui em settings. Clica nele. Aqui em Error Workflow. Você precisa procurar aquele workflow de erro que nós criamos. Aquele que vai vigiar os seus workflows. Então, o nome dele é esse aqui. Erro no fluxo. Lembra que nós criamos? Clica nele e clica em salvar. Nós acabamos de anexar este fluxo aqui. Então, agora ele está monitorando este outro fluxo aqui. Você precisa ativá-lo, porque é um fluxo de trabalho. Então, ele vai estar ativo. E você vai... Vou fechar ele aqui. Agora, vamos aguardar um minutinho. Que é a hora que ele ativar a mensagem. Ó, já até ativou já. Vamos clicar aqui no Telegram. Olha só. Ele mandou algumas informações. Que nós separamos aqui. O link do workflow. Olha só aqui. O name. Mercearia do João. Beleza? Então, quanto mais informações você puxar desse gatilho aqui... Você vai... Desse gatilho aqui... Você vai ter... Aqui não vai mostrar porque... Beleza. Aqui, ó. As informações que nós puxamos. Certo? Então, quanto mais informações você puxar... Você vai ter... Mais informações você vai ter. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de assistir o vídeo aqui embaixo. Se você ainda tem dificuldades em JSON... E também em expressões. Que é fundamental para você criar automações. Você precisa saber disso. Então, vai lá. Assista esse vídeo. Que ele vai te ajudar demais. Se você gostou desse vídeo. Então, deixa seu like. O seu comentário. E se inscreva no canal. Caso você ainda não seja inscrito. Que isso ajuda ao algoritmo do YouTube. A entender que esse vídeo tem relevância. E ele possa distribuir para mais pessoas. Me incentivando a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu!